Por que a gente deve desejar a santidade e não apenas a salvação? Quem quer simplesmente cumprir os mandamentos, tchau, ponto e acabou, antes de uma situação dessa, uma morte, uma doença, uma coisa, etc e tal, a pessoa desabe e despenca. Ou seja, o perigo que você tem para não alcançar nem a salvação, se desesperar, se revoltar contra Deus é muito grande. Você viver querendo como jovem rico, viver somente o mínimo é muito arriscado, mas se você aceitar o convite de Jesus, de fazer aquilo que você não tem a obrigação de fazer, de buscar a santidade mesmo, buscar um amor a Deus, um desapego das criaturas e desse mundo e ir, corações ao alto, vai para o alto, tudo fica tão diferente, tudo fica tão extraordinário. Então, por que a gente tem que desejar a santidade e não apenas a salvação? Porque você não quer ser 50% feliz, você quer ser 100% feliz. Então, não seja tacanha com a sua felicidade, os santos são chamados de bem-aventurados e não é uma metáfora, é a descrição, é a verdade, eles são os felizes, eles são felizes. Então, vamos buscar, tem uma felicidade enorme esperando por nós no céu.